Olá, agora a gente vai ter a nossa aula sobre múltiplos e divisores. Vamos falar primeiro dos múltiplos. Múltiplos de um número natural. O número é múltiplo de outro quando se é possível escrevê-lo em forma de multiplicação. Como por exemplo, 12 é múltiplo de 4, pois 4 vezes 3 é 12. 24 é múltiplo de 2, pois 2 vezes 12 é 24. Falando ainda de múltiplos, a gente vai falar de MMC, que é o mínimo múltiplo comum de um número. Então vamos lá. Para calcular o MMC de dois números ou mais, sendo eles naturais, na verdade não adianta a gente calcular o MMC de um número só, apenas. Não faz sentido calcular o mínimo múltiplo comum de um número. A gente sempre vai trabalhar com 2 ou mais. Nesse exemplo aqui, a gente pegou o número 2 e o número 4, mas vamos chegar lá. Para calcular o MMC de dois ou mais números naturais, escrevemos os múltiplos de cada um. Destacamos os múltiplos comuns e verificamos o menor múltiplo comum com exceção do zero. Por quê? O zero é múltiplo de qualquer número, mas a gente não está pensando nele. A gente está pensando no menor múltiplo comum sem ser o zero. Tá bom? Então vamos lá. Para encontrar o MMC, que é o mínimo múltiplo comum, de 2 e 4, vamos listar os 12 primeiros múltiplos de 2. Não precisa ser os 12, poderia ser os 10 primeiros, poderia ser os 20 primeiros, 50 primeiros, tanto faz. Os 12 primeiros múltiplos de 2, que são 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 e 24. E os 12 primeiros múltiplos de 4, que são 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 e 48. Separando os múltiplos comuns, a gente vai ter 4, 8, 12, 16 e 20, ok? Sendo 4 o menor deles. Portanto, 4 é o mínimo múltiplo comum de 2 e 4, ok? Vamos passar. Agora a gente vai falar de divisores de um número natural. Quando a divisão de dois números naturais termina em um número também natural, diferente de zero, dizemos que o primeiro é divisível pelo segundo. Por exemplo, 12 dividido por 4 é igual a 3. Dizemos que 12 é divisível por 4. E agora que a gente já conhece os múltiplos e os divisores, a gente pode fazer as atividades da página 42, 43 e 44. E agora que a gente já conhece os múltiplos e os múltiplos, e eu o primeiro é divisores de um número natural. E aí, para o segundo número, a gente já conhece os múltiplos e os múltiplos. E aí, vamos lá.